Galera, começando a CS, primeiro vídeo stand da Dell, olha só esse aqui, Dell XPS 13, aqui atrás tem a parte de XPS, logo ali tem a parte de Alienware, vamos mostrar as novidades em notebooks, tanto pra galera que quer um produto lifestyle que nem esse, mas também pra galera que quer um notebook gamer, eles trouxeram algumas novidades, já anunciaram que vem pro Brasil, então bora dar um rolê pelo stand deles aqui na CS e conferir as novidades. Começando aqui pelo modelo de 13 polegadas, esse aqui pessoal é o Dell XPS 13, como o nome já diz, tamanho da tela de 13 polegadas, nas cores Platinum e Grafite ou Grafite, só o Platinum esse ano vai pro Brasil, então a Dell decidiu por essa versão branquinha aqui que tá bem bonita mesmo, gostei bastante, e ele tem umas características muito peculiares, esse design ele é já do ano passado, notem que o trackpad aqui ele fica escondido no descanso de palma de mão, você não vê, eles chamam de singlas, ou seja, você não nota onde termina um e começa o outro, mas funciona, o mouse lá rodando normalmente. Aqui no lugar das teclas F2, F3, etc, a gente tem um touchpad aqui, um touchbar na verdade, que essas teclas são virtuais, ou seja, apertou aqui, elas funcionam, não são teclas físicas, isso não mudou do ano passado pra cá. Teclado também é na altura do corpo, então isso é bem legal, porque você tem um projeto aqui que você olha e ele é bem futurista, é bem legal, e a tela, obviamente, é touch. Nessa versão aqui, a gente tem uma tela P-OLED, Plastic OLED de 13 polegadas, a resolução aqui é Full HD estendida, isso porque a gente tem a proporção 16x10 no corpo desse carinha aqui. Ele é, sem dúvida, um charme, ele é muito leve, fino, pesa 1,1 kg, é bem fininho, e aí tem, obviamente, o logo da Dell aqui na parte da tampa atrás, de um lado a gente tem um USB-C, do outro, o outro USB-C que também serve pra recarga, e são essas as opções de conectividade que a gente tem aqui. Ah, e eu já ia esquecendo que essa versão de 13 polegadas tem duas opções de tela, tem a tela P-OLED que tá aqui, e tem uma versão que vai pro Brasil, que também quer IPS, é essa com uma tela dinâmica de 30 a 120 Hz, então é uma segunda opção, um P-OLED e uma com LCD, a tela IPS. Outra novidade bem bacana que eles estão incorporando, se liga, não tem aqui disponível nessa versão, que é nem o protótipo, mas tem nessa, é o botão de Copilot, olha só, galera, tem um botão dedicado pra ativar o Copilot do Windows. Abriu, apertou ele, aparece aqui no canto Copilot, ou seja, assistente de inteligência artificial do Windows, que vai te guiar em várias perguntas, respostas, usando, obviamente, o Bing Chat da própria Microsoft, e isso é uma das apostas desse ano da Dell, que inclusive tá desenvolvendo ferramentas pra ampliar as possibilidades do Copilot, Então você vai poder usar ferramentas de AI da Dell, associada ao Copilot, pra fazer perguntas de garantia do suporte, de como melhorar a resolução da tela, como deixar o modelo com mais desempenho, etc. Então a empresa tá apostando muito em trazer IA pros seus notebooks, lembrando que aqui dentro, pessoal, quando a gente vem aqui nas definições, a gente já tem aqui um processador da Intel, da 14ª geração, mas da linha Ultra, então se a gente desce lá embaixo e vai aqui sobre, a gente já tem aqui, ó, o processador desse cara aqui é um Ultra 7 165H de 1.4 GHz. O que acontece é que a linha P saiu e agora tá entrando essa linha H, que é a novidade dentro dos notebooks que tem Meteor Lake. Então o Meteor Lake chegou em 14 de dezembro pra notebooks, e essa é uma das novidades, então agora você tem núcleos dedicados pra inteligência artificial. Esse cara não tem uma GPU dedicada, porém, com o Meteor Lake você tem muito mais desempenho em GPU, porque o núcleo ali de GPU dentro do SOC, dentro do chip, ele foi feito com 5 nanômetros, usando o TSMC pra produzir esse conceito de modularidade dos chips da Intel. Inclusive, tem um desmontado aqui, eu vou mostrar pra vocês. Galera, aqui tem um XPS 16, não é o 13, desmontado. A gente já consegue ver aqui, ó, olha só. Esse aqui, então, é um Meteor Lake aqui em notebooks. Não sei se vocês conseguem ver, dá pra ver os múltiplos dies. Aqui do lado, nessa versão 16, tem o chip da NVIDIA, afinal aqui a gente tem uma placa dedicada. E esse é o projeto do notebook aberto, que a gente consegue ver as ventoinhas ali, e, enfim, todo o projeto desmontado, tampinha dele ali. Então, esse aqui é um Dell XPS 16 desmontado. Já que a gente tá falando de XPS 16, bora dar uma olhada. Eles estão aqui, ó. Então, aqui a gente tem tanto o 14, que tem nas mesmas cores, quanto o 16, que também vai pro Brasil. Essa é a novidade. O Dell XPS 16 tá indo pro Brasil esse ano, então eles vão ter aqui várias possibilidades. E uma delas é com tela OLED, aí não é P-OLED, é OLED mesmo. E a gente tem aqui as caixas de som já pra cima, olha só. As caixas de som nesse modelo estão pra cima. São quatro speakers, tanto no modelo de 13, quanto o 16, só que aqui, upfine, elas estão jogando o som pra cima, que você tem mais espaço lateral. Ambas têm Dolby Atmos, então você tem som tridimensional aqui. O mesmo conceito aqui, ó. E a gente tem aqui GeForce até 4070 nesse modelo. Então, a gente tem possibilidade de placa de vídeo dedicada pra versão 16 polegadas, que também traz o touch bar aqui assim, com os botões. Também tem o botão aqui dedicado pra ativar Copilot. Então, a diferença, obviamente, é o tamanho da tela, que aqui, nesse caso, é de 16 polegadas. E agora que vocês já conheceram a linha Dell XPS, bora conhecer os notebooks gamers dos caras, a linha Alienware. Agora a gente tá aqui na área de Alienware. São três produtos, olha só. Esse primeiro, que é um monstro, M18, tela de 18 polegadas. Olha só, tem aqui dentro, obviamente, um i9 Ultra ou um i7. O melhor hardware que pode ter, pode ter até uma 4080 ou uma 4090 aqui dentro, mas não vem pro Brasil, galera. Esse aqui seria muito caro no nosso país e seria pra pouquíssimos. Aqui a linha X16, que também é muito legal, dentro de uma linha leve, porque esse notebook, pro notebook gamer nem chega a ser tão pesado, ele traz a melhor especificação possível. Então, aqui você também pode ter um i9, pode ter uma 4080, num corpinho compacto, leve, que mantém, olha só, esta parte traseira, que era característica do M16 também. E agora não é mais, porque o design do M16 mudou. Ele tá aqui, ó. Esse é o M16 atualizado. A gente já tem análise dele lá no Adrenaline, mas quando a gente olha aqui, ó, vou fechar ele aqui pra vocês verem, ele não tem mais essa parte traseira aqui, ó, esse recuo aqui atrás, que era parecido com o X16, ó. Ele se continua tendo. Então, quando a gente bota de lado, olha a diferença entre os dois. Ele termina aqui e esse tem ainda essa continuação na parte traseira. Isso aqui é importante no projeto pra refrigeração. Só que no M16 eles refizeram todo o design, todo o projeto, e agora eles conseguiram reformular aqui o form factor todo pra ficar mais compacto. Ele é 15% mais leve, inclusive, do que a geração anterior. Tá bem bacana isso. Vocês estão vendo o peso aí na tela. O logo do Alienware também tá aqui no central. Antes ele tava aqui na direita. O teclado também mantém aqui um bom formato. E olha, notem que tem RGB pra todo lado, inclusive ao redor do trackpad. Você foi num café, vai pra escola, tá no aeroporto e quer um notebook mais discreto, é só apertar o F2 aqui, ó, e ele já deixa tudo clarinho, desliga o RGB aqui. Desliga o RGB, inclusive, do logo aqui atrás, deixando o produto mais discreto. Esse produto que é muito, muito bonito, né, galera? Olha só, a Dell tá com uma estratégia de botar o número da máquina. Então aqui, ó, o 16 ali, ó, do tamanho da tela. Tá aqui grifado na parte de trás da tela. Mas vamos falar um pouquinho da spec dele. Aqui são 16 a 32 GB de memória RAM. A gente também tá falando de uma GeForce RTX até 40, 70, série 40 aqui. E quando a gente aperta o botão do Windows e vai dar uma olhadinha no sistema, isso é muito legal, porque aqui a gente já consegue ver que a gente tem aqui, ó, um Core Ultra 7 155H de 3.8 GHz. Ou seja, como eu falei, já é o Meteor Lake aqui em funcionamento, Windows 11 Pro, com esse conceito de modo Stealth, são várias novidades. Dois speakers com um Dolby Atmos aqui dentro. A gente também tem dois slots SSD de PCI Express Gen 4 aqui dentro. Tem o Wi-Fi 7 em termos de conectividade aqui dentro também. E a gente tem iluminação RGB por tecla. Enfim, são várias funções numa tela aqui de 16 polegadas IPS, que consegue fazer resolução Quad HD até 240 Hz. Então esse é o M16R2, a nova versão que tá chegando no Brasil. Em termos de conectividade, olha só. O que a gente pode mostrar pra vocês aqui atrás é que a gente tem duas portas USB-C aqui atrás. Uma delas, inclusive, funciona como Thunderbolt, a outra DisplayPort. Tem o HDMI 2.1 ali também. Já desse lado aqui, a gente tem duas USB-A e um leitor de cartão microSD. E por fim, do outro lado, a gente tem o RJ45, pra quem quer usar um cabo de rede aqui, e uma P2 pra plugar o seu fone de ouvido. Outro lançamento da Dell muito legal aqui na Cies é, sem dúvida, esse monitor aqui. Vocês já me viram falar muitas vezes da tecnologia de OLED com pontos quânticos. O QD OLED fabricado pela Samsung Display. Pois é, esse monitor aqui tá trazendo essa tecnologia, o que significa que esse brilho OLED aqui não tem o subpixel branco, ou seja, só o vermelho, o azul e o verde. Essa cor tá muito legal. Já me viram falar várias vezes, né? OLED é vida, né? Depois você joga nisso aqui, é difícil você voltar atrás. Então, essa é a minha lógica em OLED. Só falta aprender a jogar. Deixa eu falar das specs desse cara aqui, ó. A gente tem um monitor 4K de 32 polegadas, que tem tempo de resposta de 0,03 milissegundos. Ele é muito rápido. Quando a gente fala desse monitor aqui, a gente tá falando de mil nits de brilho. E um negócio incrível, que eu espero ver nas TVs da Samsung. QD OLED suportando Dolby Vision, galera. Tem Dolby Vision nesse cara. Pode até não ter tanto jogo que tem Dolby Vision. Ou seja, esse é a nova geração de QD OLEDs fabricados pela Samsung Display, que tá chegando nos monitores da Dell. E eles vêm pro Brasil. Então, a gente vai ter esse monitor de 32 polegadas, com toda essa tecnologia. Ele é curvo, como vocês podem ver, fininho, é OLED, né? Então, a gente tem aqui ajuste de inclinação, ajuste de altura, ajuste pros lados. Tem todos os níveis de ajustes aqui. Alienware, que é sinônimo de games, chegando com esse monitor muito legal no Brasil. Já quero testar. Nem chegou e já quero testar. Chega em breve no Brasil. Se eu não me engano, em janeiro. Olha só. Quem quiser vai poder comprar logo. Esse de 32 e o de 27. Chega lá, vamos dar uma olhada nesse. E pra quem curte games profissional, esse cara aqui, então, é sensacional. Esse cara tava aqui, ó. Campeão mundial de Quake. Olha só, o cara tava aqui mostrando esses novos mouses e teclados que a própria Dell tá trazendo aqui da linha também, Alienware. Cheio de vantagens competitivas feito pros jogadores. Mas o papo... Foco, Jackson. O papo é o monitor de 27 polegadas. Esse cara também tem QD OLED, só que a resolução aqui não é 4K. Aqui é Quad HD. Ou seja, 2.560 por 1.440, porque a proporção é 16 por 9. Ele também tem os ajustes de altura pros lados. Enfim, também é fininho, porque também é OLED. E cara, OLED com Dolby Vision. É impressionante, porque realmente é sempre o que eu criticava. Resta saber se a Samsung também tá mostrando na CES. Eu vou ver isso amanhã? Então, vou ver amanhã se a Samsung também traz isso pras telas dela, pras TVs dela. Então, são dois monitores, 0.03 milissegundos. Também tem ótimo brilho, configurações muito legais. Numa versão de 27 reta, plana, e uma versão de 32 curva. As dois modelos virão para o Brasil, galera. Muito legal, hein? Que tá de olho num monitor OLED. Aqui tem mais uma opção. E dá pra jogar aqui. Me desculpa, vou encerrando assim. Porque eu não sou de ferro. Preciso jogar um pouquinho também. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí